Eu fui piada com os meus tios, porque quando eu tinha 9 anos, minha mãe faleceu. Mas graças a Deus eu tive os meus tios que me apoiaram 100% e eu fui pro caminho do esporte. O basquete mudou a minha vida da água pro vinho, então eu fiz o teste. Aí uma semana depois a Jonete ligou lá em casa, então ela me falou, de 80 meninas você foi a única que passou, foi onde eu fui crescendo. Em 2007 já fui melhor de São Paulo, em 2009 também. Ir pra uma Olimpíadas é um sonho que eu tenho desde quando eu comecei a jogar. E agora, se Deus quiser, eu vou poder realizar e eu vou estar lá, representando o Brasil. Próxima quarta, Olimpíadas de Londres. É isso aí galera, eu conto com a sua torcida aqui na Record.